Agora nós vamos conhecer a história de um adolescente de 12 anos autista que faz desenhos incríveis. Rubem Júnior esteve na casa da família e conferiu de perto obras de artes deste verdadeiro artista. Traz aqui ó, na tela do Cidade. Vou mostrar a história de um menino que é autista, Glady Anderson. Só que ele tem uma habilidade em comum. Apesar do autismo, ele desenvolveu a habilidade de realizar desenhos em grafite. E várias personalidades já foram, inclusive, desenhadas por este menino que mora aqui na Rua Bom Jesus, no bairro do Rangel. Nós viemos aqui até a casa da família para mostrar um pouco dos trabalhos dele. Para ver se com essa reportagem a gente consegue melhorar as condições para que ele possa desenvolver ainda mais o seu talento. Ou seja, uma banca mais apropriada, papéis mais, digamos, eficientes na confecção dos grafites que ele faz. Tudo isso, vamos tentar através dessa reportagem conseguir ajudar este menino que desenvolveu essa habilidade apesar do autismo. E nós vamos, obviamente, dar a nossa contribuição, apoiando, incentivando e trazendo parceiros que possam ajudá-lo ainda mais. Aqui é a casa do Glady Anderson. Vou fazer isso aqui. Essa aqui é a Cedilma, tudo bem Cedilma? Essa aqui é a mãe do Glady Anderson, tudo bem Cedilma? Tudo bem. Foi você que nos ligou, não é isso? Foi sim. O Glady Anderson, ele tem quantos anos? Ele tem 12 anos. E você descobriu o autismo dele desde que idade? De 11 anos. E desde quando ele começou a desenvolver a habilidade de fazer desenhos em grafite? Desde pequeno. Vamos conhecer um pouco desse trabalho dele? Vamos. Podemos entrar? Agora mesmo. A partir de agora, você vai acompanhar um pouco do trabalho deste menino especial que tem um talento em comum. Vem comigo para a gente mostrar neste dia de Natal a todos os nossos telespectadores. Vamos nessa. Muito bem. Nós já estamos entrando aqui no local exato onde o Glady Anderson, ele faz todo o seu trabalho de desenho quando ele chega em casa da escola durante todo o dia. Boa tarde, querida. Vem cá falar com ele. Levanta-se para falar com o bonitão, rapaz. Você está bem? Tudo. Muito legal. Eu estou. Você que pediu para a mamãe me chamar para vir mostrar o seu trabalho, não é isso? Foi. Porque o Glady Anderson, como eu disse a vocês, precisa de uma banquinha melhor, precisa de material de desenho em grafite, precisa expor o trabalho dele para que a gente possa, de repente, ajudar de alguma forma. Não é assim, Glady Anderson? É. Uma banquinha aí mais apropriada seria melhor para você, não é isso? Com certeza, porque essa cadeira deixa as minhas pernas fechadas e ela já está quebrada. E aí, às vezes, eu... E isso aí é uma adaptação. Se você pensar, vou mostrar aqui, a cadeira já está adaptada, né? Para lhe dar um pouco mais de conforto, né? Então, uma cadeira ideal, apropriada, para não aproveitar a sua coluna, né? Sua coluna, ele não deixa você mais inspirado, né? É. Muito bem. Deixa eu mostrar aqui alguns trabalhos do Glady Anderson. Fica ali, Glady, para a gente mostrar ali do outro lado e para a gente mostrar aqui. E, olha, aqui, por exemplo, este é o Amazã. Olha. Esse é um trabalho que ele já fez. Amazã, né? Que hoje é prefeito lá de... De uma cidadezinha. Jardim de Ciridó. Lá, já de Piranha, lá no Ciridó, Norte Rio Grande, Norte Rio Grande do Norte. Aqui está Hulk. O jogador Hulk, quando era, tinha um cabelo grande, né? Isso, esse é Hulk. Aqui ele está começando a fazer o Vinícius Henriquez. O nosso Vinícius Henriquez. Vamos mostrar já, já, já. Olha só, ele começou já. Segura aqui, Glady Anderson, para a gente mostrar. Olha como está ficando parecido. Olha, Vinícius Henriquez. Quando estiver pronto, ele vai entregar aí pessoalmente a você, viu? Isso. Mostra aqui. Aqui o Hulk. Já mostrou o Hulk. Tem um cabelo grande e o Hulk. O nosso... E aqui o bonitão, né? Ele conseguiu fazer essa do bonitão. Rapaz, olha... Ah, segura aqui. Ah, ele tira dessa foto aqui. Olha só, né? Como ele é detalhista, gente. Como ele... Eu botou até mais cabelo em mim aí, viu? Tô mais cabelo. Porque ele, né? Vai ficar mais bonito. Foi, Glady Anderson. Então, deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é quem? Esse aqui é o Luan Estilizado? Luan Estilizado. Segura que eu sei que você tem. Luan Estilizado. Esse aqui é Chico Paraíba. Chico Paraíba. Ela é seu Chico do Amazém Paraíba. Olha só. É Marília Lima. Marília Lima. Marília Lima. Marília, isso é da nossa TV Arapuã. Esse aqui é seu João Gregório. João Gregório. O sistema Arapuã. Então, vamos entregar ele. Pessoalmente, o Glady Anderson. Tá certo? Ok? Marcar você na entregação, João. Ok? Enfim. Gente, tudo isso é trabalho feito pelo Glady Anderson. Que além de grafitar fotos de personalidades da imprensa paraibana, como a gente já mostrando aqui e não há demérito de eu mostrar de outro sistema de comunicação, a gente também faz alguns desenhos, né? Não é isso, Glady Anderson? É. Mostra a gente os desenhos? Posso. Mostra a gente os desenhos que você faz aí. Aqui, ó. Esse aqui, esse aqui. Esses aqui. Cadê? Isso. Olha. Foi um desenho muito antigo. Não parece. Parece que foi feito hoje, mas foi antigo. É. Esse é um dos primeiros. Não é isso? Olha só, gente. Ele desenha. Faz desenho. Olha aqui. Esse é um desenho antigo, para vocês verem. Ah. Já tem habilidade antigamente. Aham. Esse é antigo? Muito antigo. Muito bem. Olha só, mais um. Cada personagem tem seu nome, Phantom Rose. É, Phantom. Phantom Rose. Sim, moleque. Greenance Shake. One Time Clock Mom. Vamos mostrar, vamos mostrar, vamos mostrar. Penelope. Penelope. Tudo bem? Diba de... Deigei Zeira. Muito desenho, para falar. Gente, além disso aqui, são grafites que ele faz também. Deixa eu mostrar aqui, abrir aqui. Desenho de antigamente. Fiz os desenhos antigamente, né? Pessoal, olha só. Esse foi na escola. Esse foi na escola? Foi. Olha só. Também na escola. Esse foi feito em uma caveira com rosa. Tá. E esse foi feito em casa. Na casa. Em casa. Gente, ele tem uma habilidade. É, que realmente me chama a atenção. Olha aqui, se lê uma coisa linda. Isso foi feito em casa. Essa tá aparecendo aquela atriz. Fernando Paz Leme, né? É, Fernando Paz Leme. Gente, ele realmente surpreende. Surpreende. Isso aqui é Mariana Chimenez. Fátima Bizer, governadora do Rio Grande do Norte. Enfim. O que é que a gente quer medir a sua juteleza? Pra ajudar aqui o Gledi Anderson. Nós vamos levar aquela foto dele do Chico Paraíba, pra ver se o Amazém Paraíba também ajuda ele, né? Enfim, com a cadeira, com a mesa apropriada, com materiais. Mas, minha querida Cedilma, como é que faz pra gente ajudar o Gledi Anderson a manter esse lado artístico dele firme e forte? Ele precisa muito, Rubem Júnior, de um canto, tipo uma escola, que pegue ele pra desenvolver a arte dele. Ele tem muita ideia e não tem como expor a ideia dele. Então, eu peço a vocês que ajudem, por Deus. E qual o telefone de contato, Cedilma? 8860-0983. 8860? 0983. Estamos aqui fazendo essa matéria especial com o Gledi Anderson, que inspira a muitos e nos dá uma lição de acreditar que a deficiência, o autismo, não é um limite pra ninguém. Pelo contrário, você tá fazendo isso, motivo de mostrar que é possível, não é, Gledi Anderson? Uhum. Então, eu queria que agradecer a você, viu? E vamos estar juntos sempre, em 2024, tá bom? Ok. Quer mandar uma mensagem pro povo que tá em casa? Um beijo, povo. E obrigado se puderem me ajudar. Feliz Natal, né? Feliz Natal. Telefone pra contato, Cedilma? 8860-0983. 8860? 0983. Exato. É, sim. 8860? 0983. Então, pessoal, com muito carinho, com muita alegria no coração, a gente encerra essa matéria aqui. Desejamos a todos um Feliz Natal. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Você vê que a gente, tanta gente com a capacidade, assim, de intelectual, de fazer coisas boas, né? Mas Deus usa exatamente uma criança, né? Um jovem, um adolescente, pra exatamente mostrar o talento dele e dizer assim, olha, Deus é Deus, né? Deus, quando fecha uma porta, homem nenhum abre, quando ele fecha, também ninguém abre. E quando ele só, ele abre, né? Tanto ele pode abrir, como pode fechar. Tem porta que ele abre, que ninguém consegue abrir. Tem porta que ele fecha, que jamais ninguém vai conseguir também abri-la. Então, é muito bom. Eu tenho certeza que vai aparecer alguém, principalmente do serviço público. Pedi aí ao prefeito Cícero, que tem um programa de inclusão muito bom na prefeitura. O próprio governo do estado deseja aí aos dois, o governador João Azevedo e o próprio Cícero Feliz Natal. É uma criança como essa, merece todo o nosso carinho e incentivo. E só o Sistema Arapuã de Comunicação consegue mostrar a verdadeira realidade dos tesouros que nós temos espalhados aqui na Grande João Pessoa. Você viu a foto que ele está fazendo do Vinícius Henrique, a foto do nosso diretor-presidente João Gregório, do próprio Feitosa. Então, a capacidade dele é muito grande. Então, o que ele precisa? Ele precisa de incentivo, que dá pra ele, olha, que imagem belíssima, né? A capacidade dele poder mostrar o talento através da arte. Tendo uma cadeirinha dessa aí, uma cadeirinha que poderia ser uma coisinha melhor pra ele, né? Mas nós vamos conseguir sim. Com certeza a Dayana vai abraçar essa casa. Olha o Vinícius Henriquez aí, ó. A foto do Rubio, ele fez a foto do Rubio mais bonita que a foto original, né? Aí ficou bonitão mesmo.